É isso aí, esse aí foi o nosso poeta, Túlio, grande Túlio, que também tem um canal, né, Túlio? Como é que é o nome do teu canal lá? A galera vai seguir também lá. É, eu tô meio devagar lá pro meu canal, que se chama Canal Ser Flamengo, inclusive, pra aproveitar e fazer um jabá aqui, estarei colocando lá hoje, eu trabalho também, né, além de trabalhar aqui com o Edilson, eu também trabalho como comentarista lá no Coluna do Fla, e a gente recebeu, a gente teve ontem, lá no nosso podcast, chamado PodFla, e a gente recebeu o Ricardo Hinnicksen, ele foi candidato a presidente na última eleição, e ele também foi o diretor de marketing do Márcio Braga, então, ele que foi responsável por trazer Olímpicos pro Flamengo, fez todo o trabalho de marketing na chegada do Adriano, a chegada da Batavo no Flamengo, então, é um papo muito bacana, e eu vou estar colocando os cortes lá no meu canal. Mas aonde eu tô mais forte mesmo é lá no Coluna do Fla, praticamente todo dia eu apareço por lá, e hoje eu vou estar também às 18 horas fazendo, eu tenho um quadro lá chamado Sem Caô, então, a galera que quer escutar as opiniões sem filtro, cola lá, que eu trago muito bastidor, muita coisa bacana, então, vai ser uma honra receber aqui, apesar de que tem muita gente que é torcedora dos outros times aqui, dando vários conectados aqui, mas... Tem muito antes lá também, mas a gente recebe lá respeitosamente, a galera que chega pra comentar, a gente abraça também, e a galera acaba até ficando fiel. É isso aí, é isso aí, galera lá da Coluna do Fla também, um grande abraço lá pro pessoal lá, só gente boa lá, trabalhando lá na Coluna do Fla, então, meu respeito aí, meu abraço aí pra todo mundo, lembrando aqui pra você que tá de casa, manda suas perguntas aqui pro Túlio, pro Ronaldo, vai sentando o dedo aí no teclado aí, vai mandando as perguntas, e vai lá também aqui no like, aqui embaixo do vídeo, tem um joinha assim, ó, aí você vai lá e pimba, vai dar aquele like pra gente aí, também se inscreve no canal, nas nossas redes sociais, tá bom? A gente tá esperto aqui, ligado aqui com todos os assuntos do futebol carioca pra você, e a gente vai compartilhando. Ô, Túlio, você que tá ligado aí no mercado da bola, que tá ligado aí em todas as transferências aí, o olho do Flamengo aí tá pra todos os lados aí, nessa janela de transferências, já chegou o Vidal, enfim, algumas outras peças pro Vidal, quais são as principais necessidades do Flamengo, e aonde que o Flamengo tá indo buscar essas necessidades, pro Ronaldo, pro Túlio e pro Ronaldo também poder comentar aqui em cima. Olha, dando minha opinião aqui sobre as posições carentes do Flamengo, acho que precisa ali de se reforçar ainda na posição de volante, lateral direito também, teve a saída do Isla, e um meia, eu acho que seria muito importante ter uma opção ali pro lugar do Arrascaeta, quando for convocado, ou quando ele tiver que ser poupado também, ou lesionado, tem um nome ali. O mercado, né, a gente, o Endel, tem o Endel do Zenit, o Flamengo tenta ali um empréstimo junto ao clube russo, e vai tentando usar aquela cláusula de solidariedade da FIFA, pra poder ver se consegue a liberação dele sem custo, por conta da guerra que tá ocorrendo, Rússia e Ucrânia, todo mundo com certeza tá sabendo, então o Flamengo tenta o Endel por empréstimo, e também o Alas e da Udinese. Então, assim, a chegada de um não, independe, assim, da não vinda do outro, então pode estar chegando os dois, o Alas e o Flamengo sim tenta comprá-lo em definitivo, sendo que é um valor considerável, lembrando que a Udinese o comprou em 2019 por 6 milhões de euros, na época algo em torno de 27 milhões de reais, mas o Flamengo já vem aí buscando formas de fazer pagamento, já tá fazendo toda a negociação, então também é um jogador aí que pode estar pintando, então eu acredito que o Endel e o Alas devem estar chegando aí, os dois praticamente pra mesma posição, mas o Flamengo pode também estar perdendo, entre aspas, né, um jogador, que é o Willian Arão, tem uma proposta vindo aí do Fernambat da Turquia, o Jorge Jesus faz questão de ter o Arão, já tem até representantes do time turco aqui no Brasil, então o Arão já tá apalavrado com o time turco, então até tava vendo o planejamento do Flamengo, seria liberá-lo após o jogo do dia 13, quanto o Atlético Mineiro, é o jogo da próxima quarta-feira, e aí liberar o Arão, seria algo também em torno aí de 25, 26 milhões de reais, que o Flamengo estaria recebendo, e aí o Alas e o Endel estariam repondo, teoricamente a saída também do Arão, perdeu também o Andrés, inclusive o Endel, até complementando aqui, o staff do jogador já passou pro Flamengo o que eles querem, e o clube já analisa tudo ali internamente, pra poder levar ali uma contraproposta, então assim, o mercado do Flamengo por enquanto é esse, tinha o Montiel também que o pessoal tava falando, que é um lateral, que atuou aqui no futebol sul-americano, tá lá no futebol espanhol, mas o Marcos Braz descartou, e é um jogador caro, então assim, acho que dificilmente ele viria a reforçar o Flamengo, seria ali, viria pra se titular, mas parece que não tem nada ali, em termos de negociação. Isso aí, Ronaldo, sai o Ilharão, chega o Endel e o Alas, ou um ou outro, ou os dois, e além do Vidal, que também chegou, a troca tá sendo boa, ou o Flamengo tá conseguindo se reforçar, de forma satisfatória do mercado? Três por um, né? Ou seja, Flamengo pode trazer, já trouxe um, que é o Vidal, com seus 36 anos no lombo. Eu acho que o Vidal, tudo bem, forçou uma barra, essa coisa toda, tem prestígio internacional, mas o Túlio sabe melhor do que eu, que 21, 22, ele só jogou duas vezes. Então tá inteiramente fora de ritmo. Agora eu fico perguntando o seguinte, sai o Endel, ou melhor, chega o Endel, chega o Alas. O que que o Flamengo vai fazer com o João Gomes? O garoto vai fazer o quê? Vai ser emprestado? O, o Endel joga mais do que o João Gomes? Não joga, não conheço o Endel, desde o tempo do Fluminense, muito bom jogador, mas o João Gomes é um excelente jogador. Excelente, menino, da base, jogador que tem uma disposição fantástica, caiu nas graças da torcida. Thiago Maia, o que que o Flamengo vai fazer com ele, com esses três aí? Um já tá certo, que o Vidal não vai ficar com a bunda no banco, ele vai querer jogar. Entendeu? O Alas vem de lá, da, da, da Rússia, um frio desgraçado, guerra e tudo, mas vai chegar aqui e vai querer jogar. Entendeu? O Alas tá jogando, é na Itália, seu nome, na Udinese, né? Isso. Tá jogando na Udinese, em Udine, que eu conheço a cidade, tem uma estátua do Zico lá também, que o Zico arrebentou lá também. Entendeu? Quando ele saiu daqui do Flamengo, foi jogar na Udinese, ninguém falava. Ô, a Udinese, isso aí eu, não vou entrar em detalhes, porque eu cobria Flamengo na época, que foi um, uma transação meio estranha, mas tudo bem, já passou há muito tempo. Então, eu fico pensando, é naqueles meninos que sobem, lutam com dificuldade, aí vem, vem o Vidal, vem o Wallace, vem o Wendel, aí você pega o João Gomes, se você somar o salário do João Gomes, não chega a um por cento do salário deles, não vai chegar. Então, eu acho que você pra contratar, olha bem, eu trabalhei em clube, eu sei como é que é isso, você é pra contratar, primeiro você tem que olhar lá pra trás, você tem, vamos ver, tem jogador na base que você possa aproveitar? Bom, tem o João Gomes, então pra que trazer Vidal, pra que trazer o Wallace? O Wallace ainda chegou até a seleção brasileira, o Wendel, é um bom jogador, não tô discutindo, conheço ele bem do tempo, é bom menino e tal, mas, o dinheiro não é meu, o problema é do Flamengo, se quer trazer, ele traz, agora o João Gomes e o Thiago Maia vão perder totalmente o espaço. É isso aí, a galera participando aqui com a gente, Alex Costa, Claudinha Santos também tá falando que o Flamengo tinha que trazer um para substituir o Arrascaeta quando ele não pode jogar, fica contratando meia, é o que o Túlio falou aqui agora há pouco, Claudinha, enfim, e de fato o Flamengo, possivelmente nessa janela de transferência, pode no mercado buscar algum substituto difícil hoje, substituir o Arrascaeta, na altura do Arrascaeta, né?